Fala pessoal, Claudio aqui, mais um vídeo, mais um gerador de ozônio saindo, saindo gente, esse aqui, acho que está indo para Minas Gerais, está lá, fortão, está bonitão, está aí, câmara de sílica, bombinha de oxigênio, lembrando que todo o sistema elétrico dele é bivolt, é bivolt, eu sempre pergunto pessoal se vai ligar 110 ou 220 por causa da bombinha de oxigênio, show, aí a bombinha eu tenho que comprar ela para 220 ou para 110, porque ela não vende bombinha de oxigênio bivolt, mas, por exemplo, se você, eu mandei para você usar em 110, 110 vai só a bombinha, até o resto é tudo bivolt, beleza? Aí você liga aí, se você quiser comprar outra bombinha, por exemplo, eu mandei para você 110 volts e você quer usar em 220 volts, vai funcionar, o sistema elétrico dele todo vai funcionar, até a bombinha, a bombinha de 110 para 220 não é bom não, pode queimar, 220 ligar no 110, aí ela não dá problema, mas se colocar uma carga maior nela, ela queima, é só a bombinha, mas aí você, é só colocar outra bombinha aí e o sistema é todo bivolt, só a questão da bombinha de oxigênio mesmo, está aí, completão, esse aqui eu estou mandando, ele pediu, é dois óleos ozonizados, estou mandando um de bônus para ele aí, ele vai gostar, estou mandando um a mais aí, o negócio é fazer o bem, né gente? Vamos lá, esse aqui está precisando, e até ele ozonizar o dele, até chegar o óleo dele, vai ter muito óleo ozonizado lá para ele usar, né? Ele comprou dois, estou mandando um de bônus, beleza? Então é isso, gente, está aí o aparelho, aqui eu deixo para ligar separado, tá? Esse aqui é da bombinha de oxigênio e essa tomada aqui é a tomada do sistema, é do gerador de ozônio, tá gente? Está muito forte, tá? Esse aqui está muito forte, está padrão, está padrão agora esse aparelho aqui, tá? Está gerando muito ozônio, tá gente? Muito ozônio. Então o pessoal sempre me pergunta, vamos falar rapidinho aí, o pessoal sempre me pergunta, Ah, Gloss, dá para usar como? Isso aqui tem uma infinidade aí de utilização. Por exemplo, você pode usar até no salão de beleza, gente, o pessoal estava perguntando, salão de beleza, o pessoal já viu falar de vapor de ozônio? Então, você pode até comprar um vaporizador, tá? Vaporizador. E ligar, né, aqui a saída dele, você pode ligar essa saída aqui, ó, de ozônio junto lá do vapor, tá? E você monta um vaporizador na sua loja, tá? Eu já vendi, né, a pessoa ligou um aparelho desse aqui no vaporizador e colocou lá no salão. Então, o que que aconteceu? As pessoas estão entrando lá e se sentindo muito bem, né, no salão, por causa daquele vapor de ozônio ligado. Aí a pessoa deita para fazer algum procedimento, o vapor está ali ligado, o vapor de ozônio, aqui você, eu mando, né, com esse potenciômetro aqui, ó, você pode colocar a potência dele no 1, mais ou menos aqui vai dar 1, aqui vai dar 4, aqui vai dar 5, aqui vai dar 10, eu deixo sempre um pontinho aqui para você voltar, né, volta um pouquinho, deixa mais ou menos no 9, né, mas aqui você regula a tensão, porque ele vai produzir muito ozônio, tá? Então, você pode voltar, eu quero deixar ele no ambiente, eu não quero que ele fique muito forte. Aí você deixa ele aqui, ó, no 5, ou se não, você deixa ele mais ou menos no meio aqui para dar o 3, tá bom? Aí vai ficar mais ou menos assim, ó, aqui esse pontinho aqui que marca, né? Aí você deixa lá no ambiente, e eu já vi muita história, pessoal, deixa lá, ele vai ozonizando o ambiente, a pessoa entra, né, para fazer procedimento, ela deita ali, ela dorme, né, ela dorme, o ozônio vai tratando, né, a pessoa naturalmente, né, e a pessoa se sente tão bem, depois ela quer voltar no seu estabelecimento, né, para se sentir bem, na verdade é o ozônio que está fazendo isso, está limpando todo o ambiente, né, e deixa a pessoa, o corpo da pessoa reconhece, né, o ozônio, tá? Às vezes a pessoa não entende nada que está acontecendo, é o ozônio que está tratando o corpo dela, está até entrando pela respiração ali, e pouca quantidade, tá, gente? Deixar aqui, ó, o número 2 aqui, ó, deixa ligado no ambiente assim, ó, acabou. Ele já vai ozonizando o ambiente, não precisa ser no 10 não, vai dar um cheiro muito forte. Então deixa aqui, ó, deixa aqui no 2, no 3 aqui, ele vai ozonizar o ambiente, fica o dia inteiro ligado, o legal desse sistema aqui é que ele não aquece, tá, então não tem problema de deixar ligado o dia inteiro, tá, não vai ter problema de aquecimento, e tem isso também, você pode colocar, ozonizar cabelo, você vai poder ozonizar, estou falando aqui a questão da estética, né, você vai poder ozonizar óleos, né, para você usar aí, tem gente que compra comigo, o pessoal tem salão também que compra comigo para pingar, né, lá nos produtos lá que passam no cabelo, o pessoal lá, não sei como é que faz, mas eles compram para pingar nos produtos lá e para fazer massagem também no cabelo, eles gostam muito, né, aquela questão daquelas feridinhas na cabeça e tal, esse óleo aqui cura tudo, tá? É, o que mais, pessoal, até para caixa d'água, caixa d'água para quem tem aquário, se você tem aquário e você deixa um aparelho desse aqui ligado, pelo menos durante a noite ou só durante o dia, no seu aquário você vai ver a diferença que vai ficar os seus peixes, tá, e outra coisa que é interessante quando você deixa no aquário, ele, aquela sujeira que dá no vidro, não dá mais, fica aquela imagem, né, aquela, é, fica nítido, a água fica muito limpa, fica muito clara, né, fica cristalina e a saúde do peixe vai a mil, né, sobe, tudo melhora, tá, e produz aí menos, menos algas, né, aquelas algas que suja, né, o vidro todinho do aquário ali diminui bastante aquela produção de algas ali. Então, é isso aí, pessoal, olha, saúde, né, ozônio é saúde. Esse daqui eu uso para fazer insuflação retal, tem vídeo aí no canal, dá uma olhada aí no canal, tem vídeo mostrando como que eu uso para fazer insuflação retal, isso aqui é uma terapia, né, o pessoal diz, ah, eu não senti nenhuma pá, aquele pá, né, não, gente, isso aqui é uma terapia, você vai fazendo, vai fazendo e vai tratando, tá tratando um monte de coisa, às vezes você não tá nem percebendo, quando você vê igual, ah, tratou, quando você vê, você não tá passando mal mais de senosite, quando você vê, você não tá passando, não tem problema mais de renite, daqui a pouco você vai ver, você não tem mais enxaqueca, né, daqui a pouco você vai perceber que você não tá sentindo aquele, aquela dor que você sentia, né, então, é porque é uma terapia, você vai fazendo um pouquinho, todo dia ou toda semana, ou vou fazer uma vez por mês, né, você pode tomar água ozonizada aí uma vez por semana, né, se você, ah, é chato, todo dia ir lá, não, toma uma vez por semana, mas não deixa de tomar, porque, por exemplo, é, a pessoa comprou um desses que comigo comendou, aí a filha dela tava lá, né, com gripe, muito mal com gripe, tomou água ozonizada, pá, melhorou, por quê? Porque o ozônio, ele é um antiviral mais potente que existe na natureza, você liga ali, se tiver algum fungo, bactéria ali, qualquer tipo de vírus, ele vai matar, exterminar, tá bom? Vai exterminar, vai exterminar, então, o ozônio faz isso, tá, faz isso. Ah, carro também, você tem carro, o carro tá dando aquele cheirinho, né, aquele cheirinho, sei lá, cheiro de cachorro, quem deixa o cachorro dentro do carro, quer tirar o cheiro do carro, é só ligar esse aparelho aqui dentro do carro, né, um fio grande, coloca uma extensão, tá, liga ele lá, deixa assim, como se estivesse ozonizando um ambiente, ele vai ozonizar o ambiente, né, dentro do carro ligado, com o ar-condicionado ligado, ele vai limpar aquele sistema de ar-condicionado, é com o ozônio, o pessoal faz a higienização de ar-condicionado, é com o ozônio, liga o ozônio, um aparelho desse aqui de ozônio, lá no carro, aqui, ó, no carro, você pode deixar ele lá no 10, volta um pouquinho, deixa dentro do carro lá, e com o ar-condicionado ligado, ele vai higienizar, vai tirar todo aquele cheiro, se tiver algum tipo de cheiro dentro do carro, né, ele vai tirar o cheiro, né, mau cheiro, e vai higienizar o ar-condicionado também, então, dá pra você ver aí que o ozônio, ele tem uma infinidade aí de utilização, até pra higienizar o ar-condicionado aí do seu carro, tá, então, é isso, vou ficar por aqui, quem gostou da questão, quer montar, tem aí no canal, eu ensino aí como montar, tem todo o esquema, tá, quer encomendar um, em duas semanas ele tá pronto, tá, igual esse aqui, duas semanas, ele tá prontinho, eu monto ele com todo cuidado, todo carinho, tá, gente, não fico correndo também, pra montar que eu quero colocar as melhores peças nele, pra ele ficar bem potente aí, chegar pra você, e você ter um aparelho 100% aí funcionando, tá, então, tá aí, ó, tá aí, aparelhão tá indo agora, vou colocar ele na caixa, caixa tá aqui, ó, tá aí, tá caixa tá aqui, vou mandar pra ele o olhinho ali, ele pediu, tô mandando um de bônus a mais, daqui a pouco ele tá vendo o vídeo aí, e tô indo pro correio, agora, quem encomendou também o, o kit, né, do hidrogênio molecular, tô colocando hoje, tá, agora a pouco, tá, daqui a pouco eu tô partindo pro correio, e vou colocar tudo lá no correio, gente, até mais eu ficar por aqui, eu tenho que colocar isso aqui agora na caixa, né, e deixar ele bonitinho, pra mandar daqui a pouquinho, vou ficar por aqui, até mais, um abraço, não esquece o like, tá, não esquece o like, e o WhatsApp na descrição, quer saber mais benefícios do ozônio, e do hidrogênio molecular, lê na descrição, tá, aí também, eu coloquei bastante benefício aí, dos dois aí, na descrição, quer encomendar comigo, link do WhatsApp na descrição, eu atendo todo mundo, e se você quiser só tirar dúvida também, pelo WhatsApp, não tem problema não, tá, é 0800, tá aí, ó, só você, é só você me chamar, ah tá, eu postei um vídeo aí, de protocolos, tá, eu coloquei uma pasta minha lá no meu Google Drive, e vou estar, todos os protocolos que eu estiver encontrando, e curso, e apostila, ebook, tudo que eu estiver encontrando, na internet aí, eu vou colocar, pra você baixar, de graça, não sei se vai estar o link, pra você baixar nesse vídeo aqui, porque o link tá no outro vídeo, aí você vai ser, vai pro outro vídeo lá no canal, entra dentro do canal, clica em vídeos, você vai estar lá, baixe grátis, aí você olha na descrição, o link da pasta do Google Drive vai estar lá, e você vai poder baixar, os protocolos de graça, tá, de graça, lá do Google Drive, beleza, até mais gente, vou ficar por aqui, vamos trabalhar né, até mais, valeu.